Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos aí a mais episódios de Halo Infinite. Continuar aí o que começamos. Uma nova esperança? Quem sabe? Detonar com tudo? Quem sabe? É o que nós vamos ver nesse episódio. Então, antes de mais nada, prepara uma bebida um petisco. Chamos amigos e bora se divertir. Localize a 1 NSC Infinite. 1 NSC Infinite. Identificação. Supertransportadora. Triculação. 7171. Mão em volta. Barredura do perímetro próximo. 1.987. Identificações do NSC. Detectadas. Situação. Sem vida. O Master Chief está vivo. 8-Block-Karen-Tilk estava morto. Você não está bravo? Não. Me sinto... Revigorado. Você nos prometeu vengança, superioridade, renovação. Ele é uma ameaça a tudo. Está questionando minha liderança. A visão de Aatrox... Aatrox está morto. É culpa dele estarmos presos aqui. Os espíritos jamais se curvarão. Outra vez... Alguém... Não o Covenant. Não os profetas. Eita. Eita. Não... Ela. Eita. Este anel estará operacionado. Por favor. Então você terá sua vingança. Eita. O bicho foi bravo. Siga-o, Espartam. A distância. Quero saber tudo sobre ele. Hum... Espiãozinho. Espiãozinho de Araque. Eita. Aceitar. Mensagem criptografada encontrada. Leia. Descriptografando. Vale ao descriptografar. Localize a origem. Regulação em andamento. Regulação em andamento. Já terminamos, né, Chief? Se demorar demais aqui, eles vão voltar. Vamos achar e nos matar. Me fala aí o que você está procurando. Responda em se encontrada. Sinal localizado. Ordenada atualizada. Mas não tem nada lá. Você está procurando no lugar errado. Nós temos que ir logo pra casa. Trace a roda. Solicitando liberação do controle de voo humano. Vai. Piloto automático acionado. E aí, o quê? Tá brincando comigo? Shhh. Por que temos que ir pra lá? Os banidos planejam nos eliminar. Todos nós. E daí? Acha que nós podemos detê- É. Já te disse, Chief. Fomos derrotados. Nós precisamos de ajuda. Não de heroísmo. Não. Cumprimos o nosso dever. Proteger a humanidade. Custe o que custar. Eu não posso ser o único. Engano da atmosfera. Desativando o nível automático, hein? Temos uma nova missão, soldado. Me fala, o que tem lá embaixo? Uma arma. O quê? Uma arma? De quantas você precisa? Qual é o seu problema? Eu nunca mais dou carona pra um Sparta. Que ideia de merda. Estão vendo as cartas da gente? Todos eles. E vamos lá. Hum, hum. Estão se aproximando. Por todos os lados. Não é seguro. Ok, ok. Pronto. Ai. Meu Deus, esses bichos ficam tipo uns negócios muito bizarros. Por aqui? Não. Atenção. Muitos banidos indo na sua direção. Depois da granada que eu taquei sem querer, eu imagino. Eu imagino. Essa sua arma deve valer a pena. Cadê o desgraçado? Ah, tá aqui. Mais um? Caraca, sua cabeça é dura. Ah. 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 Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vamo lá! Você vai morrer em uma mão dos outros estilos! Onde é? Uh! Meu Deus! Tem dificuldade! Ai! Tem que parar lá então! Ai meu Deus! Uh! Vou pegar a Needle, que a Needle tá melhor! Pelo menos eu gostei mais da Needle! Morreu ou não? Como se... Perdeu o brilho? Como isso é possível? Os anéis... Nossa, tá zoando comigo! De onde que veio? Ah! Não é possível! Não é possível! Os anéis são diferentes! Não é possível! Ah, tá zoando que eu tô sem munição nenhuma. Tá zoando que eu tô sem munição, tá zoando que eu tô sem munição nenhuma. Aí eu tô sem munição. Eu tô sem munição. Eu tô sem munição, não tem arma pra eu pegar. Não tem nenhuma pra eu pegar. Ah, tem uma ali. Deixa eu carregar meu escudo, carrega, carrega, carrega meu escudo, carrega meu escudo. Ah! 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 Nossa, tô sem munição nenhuma. Que bosta! Eu vou ter que matar as porra no soco. Ah, eu vou ficar com essa daqui. Pelo menos essa explode assim, faz pum e explode. Você morre. Você morre. Se tivesse a beira da morte de algum jeito, como isso é possível? Os anéis são diferentes. Vejo a entrada na parede adiante. Entra lá. Encontra essa arma. E aí podemos vazar. Né? Ah, tá zoando que eles me explodiram na casa do caceta. Um couro luta melhor que esses humanos. Mas já... Mas já tá melhor. Mas já tá melhor. Eu tô com pouca munição. Cuidado. Outra nave de transporte por perto. Ui! Perdeu. Morreu. E temos que... E temos que vir pra cá. Beleza. Cuidado. Eles ainda estão vindo. Se conseguiu mesmo irritar eles. Ah. Vamos poupar um pouquinho essa munição que não tem necessidade de ficar matando todo mundo aí não. Só no que é obrigatório. Completamente destruído. É. É. Ai, 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 ai. Me empolguei demais. Me empolguei demais. Me empolguei demais. Por ali. Mas onde a gente vai? Aqui? Então vamos lá. Pum. Nossa. Aê. Ai, ai, ai. Esse é o dia da sua morte. Não é não. Hoje não. Empatou todo mundo? Não, não me está acertando o mundo. Vamos. Vamos. Uh lá lá. Uh lá lá. Ai, ai, ai. Consegui. 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 Como iria morrer. Como iria morrer. Como iria morrer. Como iria morrer. Conseguimos. Está vendo como ruxar é uma opção? Putz. Eu preciso pegar... Eu preciso pegar muito munição. Ai, meu Deus. Pulo. Mistério. Não. 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 Eu acho que eu não preciso disso Nossa, mas também Ah, meu Deus Faz isso comigo Nossa, se esse negócio tivesse me levado pra casa do caceta Eu ia ficar muito puto Nossa, sério Caramba Ah, tá cheio de gente Vamos ver se eu consigo vir pelo lado Não consigo vir pelo lado Muita gente Eu preciso achar uma arma grande Eu preciso realmente achar uma arma grande Morte Pula, 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 pula Pula, sapinha Pula, pula, pula 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 a morte Pula, sapinha Ai, meu Deus Morre aí Meu Deus Não, eu vi a cara até tá... Um Ganda em mim O Ganda em mim Amém Meu Deus Meu Deus Ah, tá zoando que eu tô sem munição De nada De nada, de nada, de nada De nada, de nada Aê Aê Já nos deu alguma carga agora Você morreu Gente, que tenso Gente, quem vem pra cima de mim? Sei lá se eu sei que eu tô sem munição Tem nada aqui? Então vamos lá pra... Vamos lá Nossa Essa voz falando assim Tá dando um... Eita Né? Só vou ter que tomar cuidado pra não ser atropelado Porque você tá com uma carinha que vai me derrubar Ai meu Deus Como sabem que isso não é uma armadilha? Não sei Ótimo Tomara que essa sua arma valha o risco Tô detectando várias naves inimigas vindo nessa direção Muitas Estamos ficando sem... Meu Deus Se passaram seis meses Onde você estava? O que aconteceu? Cadê a Cortana? Seis meses Aí a rebelde chamada Cortana se foi Ela foi excluída Como? Por você? Claro que não Você bateu a cabeça Não se lembra? Recebi instruções pra entrar nesta instalação Imitar a Cortana Prendê-la e solicitar resgate A sua missão era levá-la pra Infinity Pra ser deletada Então se não foi você Tá certo então Tem mais uma coisa Com a missão bem sucedida A essa altura já era pra eu ter sido deletada Ainda tô aqui Ótimo Ótimo Minha programação falhou Eu não devia estar aqui Você tem que me deletar Não Não Não? Ela não percebeu que não é aqui Eu fui criada por um único motivo E esse motivo já não existe mais A minha missão está terminada Temos um novo motivo Os banidos planejam disparar este anel Temos que garantir que isso não aconteça Só uma pergunta O que é um banido? E você deve ter notado Que boa parte da instalação Foi completamente danificada Tornando isso impossível E para disparar o anel Eles precisariam de um índice de ativação A Cortana tinha o índice Eu tinha algumas partes dele também Algo impediu sua exclusão Temos que descobrir um motivo Hum Por isso que Essa não era a missão As missões mudam Sempre mudam As missões mudam As missões sempre mudam Não Me remover desencadeou Uma reação do anel Não há muito tempo Não há muito tempo Ixi Se você soubesse como iria morrer Como iria morrer Viveria sua vida de forma diferente? Essa voz É da Cortana? Não Não é ela Apenas poeira e ecos Como é que é? O que? São apenas fragmentos de dados Em ciclo até a energia acabar Está em volta de nós Hoje Foi chamada de autômatas em coração Eles viram os rostos 70 cobaia saudáveis Escolhidas por mim Perfeitas Nem todos sobreviverão Eu entendo Eu já aceitei isso Ou quase aceitei Tem uma cobaia Que espero que sobreferva ao processo Ele é perfeito Para o que está por vir Ixi Nossa Que macaco As crianças correndo Ele recebeu uma identificação 117 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 Eu não estou sentindo Ninguém chamando não Fica o sinal Vamos lá Oi Nossa Ah Estou sem munição de pistola Ai Maior recompensa Mata Aê Oi Afirmativo Eles cheiram ainda pior Do que eu imaginava Você sente o cheiro deles? Bem, um conjunto de sensores Na sua armadura pode E eu analisei a entrada Você cheira bem A propósito Meu Deus do céu Covarde Ah, tá zoando comigo Ah, tá zoando comigo Vamos na pistola de plasma mesmo Vamos na pistola de plasma mesmo Será que não tem outra? Vamos trocando as armas As munição que tem Vixi Olha Ali Aquela é a fonte A ponte já era Sim Deve ter um jeito De reativar ela Aqui por perto Então tinha uma fonte de energia Para ativar a ponte de luz Ixi Onde? Ah Embaixo? Vamos lá Hum Isso Pegar ponte de luz Tá Onde fica o chino? Com outra IA Com outra IA Com outra IA Eita 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 Será que esses Esses são do que? Opa Operar dados É seguro Eu acho que sim É É seguro É seguro Para uma IA Minha filha Essa não tá muito inteligente não Isso é Isso É parte de mim Não sei porquê Não sei como Mas esta sou eu Eu tô achando que ela não foi deletada 100% Só deixou Ixi Ixi Errou Você está aqui porque foi escolhido Nossos inimigos estão ficando mais inteligentes e mais numerosos a cada dia O que eu vou mostrar pra você vai ajudar e muito a mudar o rumo da guerra Eu andei trabalhando em como usar o poder estratégico de uma IA de nave no campo de batalha Está preparado? Sim Doutora Diferente dos modelos de IA anteriores, ela vai residir entre sua mente e o traje, se comunicando diretamente com a interface neural Pense nela como um par de olhos que vai auxiliar suas reações e melhorar seu reconhecimento Ela não comanda, mas é uma ferramenta para equilibrar o jogo Como devo chamá-la? Pergunte a ela Tipo um upgrade Ela mesma escolheu um nome Olá, Master Chief Eu sou a Cortana Juntos vocês são a nossa nova esperança Juntos vocês são a resposta para a sobrevivência da humanidade Ela fará tudo o que for preciso para garantir o sucesso da sua missão Mesmo que isso signifique sacrificar a si mesma ou a você Memória Memória Que usei para prender a Cortana Ela contém uma cópia do índice de ativação ou pelo menos fragmentos dele O que fazemos com isso? Precisamos mesmo dela Bom, considerando o que você me contou até agora, a pergunta seria, os banidos precisam? Vai Nossa, olha a cara de... sei lá o que, tipo, uma felicidade Felicidade Isso foi... estranho Deve ser por isso que mandaram deletá-la Mas alguma coisa não deixa deletar Pode ser squad de ativação Perdi alguma coisa Tem um arquivo desbloqueado, mas eu não tenho acesso Temos que sair daqui Ok, vamos ver Tem uma ruptura por perto Deve nos levar à superfície Vamos ter que ir para cá Beleza Uh... Ah, isso vai... vai... Tá me... Esperando a... Mucha lucha Eu preciso apenas de um segundo para ativar a ponte Ligar a mutiladora Certeza Nós temos companhia, Chief Me encontre lá no esteio mais à frente Ah, sabia Surpresa pra você também Ui Ai Nossa, enrolei demais Eu vou passar com... eu vou passar com tudo matando Passar com tudo Ah, que bosta Só vai dar para ir para esse canto Beleza Vamos lá Só vai dar para ir para esse canto E depois eu tenho que matar todo mundo Então... E você? Tchau Vem Nossa, vamos ter que usar a tática do Doom agora aqui Vamos ter que usar a tática do Doom Meteu 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 só o alavanco na... Vamos meter a porradinha no... no soco mesmo Que vai ser estilo Doom Vem Vem Opa Ai Matarmos mais perto Vamos lá agora vem agora vamos lá ai tá foda tem muito para tudo quanto é lado foda peraí vamos com calma vamos com calma e correndo está dando certo não correndo não tá dando muito certo não dois três e dois três e ai 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 o que que tá tendo aqui tá dando choque beleza vamos já um pouquinho pronto chato de tudo quanto é lugar nossa tá vamos lá luz da ponte a gente vai com calma pro começo beleza agora já coisou o bota fã aqui eu já matei todos os daqui dessa parte aqui entendi bem você também e aí e aí e aí e aí o que é isso bicho chato Ah, reabastassei a munição Onde você tá? Cadê? Ah, tchau Agora sim Uh, tá vendo? Só é com calma Não muito Tem uma leve impressão que tem algumas partes do jogo que o som tá atrasado Ataca, eu acho que é uma metralhadora desgramada lá Eita Ah, tá zoando Vou pegar o canhão mais cedo Vou pegar o canhão mais cedo Então vamos lá Ah, ele tacou na minha cara a granada Filho da mãe Vamos lá Pronto Levanta, cara Levanta Mani Ai Tamo quase Nossa Tá complicado Complicadinho Toma Vamos lá O que mais? Ai Oi Oi Vamos com calma Ai 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 E aí E aí E aí e aí cadê você é? cadê esse pequenininho? ah você tá ai ava eu quero uma luta de... Agora vai ser lindo. Vamos lá. Vamos lá. Recupera o escudo. Segundo round. Segundo round. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah, estão jogando com a minha cara, seus bostinha. Maldito. Onde que estamos? Ah. Onde que a gente está? Ah, está muito com esse aqui. Ainda. Que bosta. Que bosta. Ah, é... Uh. Ai, 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 ai. O que? Esse é esse pequenininho. e a dor é de mim a beleza e cadê E aí 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 e difícil de Tá difícil, né? Reproduzir registro de áudio. Beleza. Registro de áudio encontrado. Áudios banidos. Ainda me impressiona. Lamento desse ano a duvidar dele. Sua história sobre os Forerunners. As mentiras deles. Os segredos escondidos nesse anel abandonado. Ei, Triox, me ouça. Sua vontade é absoluta. Os banidos são sua alma. Eterna. Beleza. Ah não. Qual o problema? Esse elevador gravitacional deveria estar ativado. Que foi isso? Precisamos descobrir um jeito de reativar. Ah meu Deus. Me dá uma luta de verdade. Que isso é chato? Ah tá. Tem um elevador aqui. Uma fonte de energia para ativar. Isso daqui. E aí a gente precisa encontrar a fonte de energia. Não tem nada aqui. Aqui é onde a gente veio? Aqui é de onde a gente veio. Será que lá atrás tem uma fonte de energia? A gente vai ter que tirar de lá para trás? Precisamos reativar esse elevador gravitacional. Não, não vai ter lá atrás. Eu sei que tem que achar uma fonte de energia. Será que ela vai estar lá em cima? Vamos lá. Vamos testar. Ui. Pum. Aqui mesmo. Este objeto faz parte da força vital do anel. É o que chamamos de fonte de energia. Jura? Jura? Como você chama essa fonte de energia? Fonte de energia. Fonte de energia. Fonte de energia. Mais curto do propósito. Uhum. Então. Vamos lá. A ânsia em fim foi saciada. A ânsia em fim foi saciada. A ânsia em fim foi saciada. Preparado? Tiff, calma. Como pode... Isso é um esparta? Temos que descobrir o que aconteceu. Eita. Tem uma leve destruída aqui. Vamos investigar. Ela estava com o módulo de escudo aprimorado. Vamos ver o que descubro sobre ela. Acessando. É a Spartan Bonita Stone. Perita em reconhecimento. Seus sinais vitais estão inativos há quase um mês. A causa da morte foi uma lâmina de energia mais... Mais forte. Um único ataque. Ela nem viu de onde veio. Nossa. Núcleo de escudo instalado. O núcleo de escudo aprimorado aumenta a quantidade de tiros. E o escudo de energia capaz de absorver antes de quebrar. Aprimorio instalando núcleos de Spartan. Aí ganhamos o nosso núcleo chito. Tá. Não me engana! Tá. Te engana! Tá. A gente está pergando! Chegamos. O elevador deve nos levar à superfície. Really? Nossa, pra que esses gritos medonhos? Ai, 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 ai. Tem que chegar ali em cima. O que que é esse daqui? Arma de luz necessária. Mutiladora, mutiladora. Não tenho nenhuma arma do elemento luz. Mas eu tenho de plasma. Então, opa. Não tem que ser assim. Nossa, tem muito, 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 muito. A gente vai ter que dividir pra conquistar aqui o negócio. Sucesso, se der pra dividir. Tem que correr. Vigar um pouco. E vamos lá. Pouco em pouco. Usando a cabeça. Ai. Vamos ver a gente lá, sabe? Não. Fica aí mesmo. Aê. Foi esse todo mundo? Foi esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisa achar uma fonte de energia Ai Uma fonte de energia decente Peguei mais um, ai ai ai, cadê o outro? Ah, chamar o elevador no terminal de controle Menos mal Hum Ah, tá zoando com a minha cara Vou fazer uma varredura Restaurando energia dele Nossa, lá na PQP Repositórios genéticos Naves de armazenamento Forerunner Silexes Fiquei presa naquele quarto Por 6 meses Cercada por eles Isso deve bastar Vamos voltar pro elevador Sim Isso deve bastar Vamos lá Registro de áudio da UNSC Nossa, posso ter segura de faculdade Aqui é o médico de combate Lucas Browning Se encontrar isso Precisa entender Me forçaram a ajudá-los com isso O que quer que seja Trouxeram do O que quer que esteja abaixo Quando abriu Minha nossa era Algo diferente Eu nunca tinha visto nada assim Tem que acreditar em mim Não é minha culpa Que isso Ixi Vamos pôr uma coisa diferenciada Mensagem da linha de frente Se fosse o primeiro registro de áudio da UNI Coisinha Ou vamos chamar o elevador Vamos lá Não é Forerunner É dos banidos Consegue usar? Até dormindo Não, que eu durma, mas Ah, não é necessário Já está a caminho Vixe Prepare-se Mas, e se for um aliado? Não é Vixe As hordas de Êxaron São para te levar, Ateno Mas ele não disse Em quantos pedaços Primeiro Nossa Só preciso de um bom E tomei na sua raqueta Tomei muito na sua raqueta Mas vamos lá Bom Mas não o suficiente Tudo bem Cale a boca E bate ele Mano, esse pequenininho Que insistente Meu Deus Cuidado Fogo Só tem ele agora Só tem ele agora Eu trago a dor Uh Não falharei Humano Então vamos lá Preciso de recurso Vamos com calma Com calma e tranquilidade Onde ele está? Ah, ele está aqui Ele está aqui Eu acho que o escudo dele já foi, né? O escudo dele já foi Mais munição Ai, 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 ai Mais granada Vou falar das companheiras Para isso Eu sangrei pela relíquia Você não vai nos parar O escudo, opa Ai Ai, 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 ai Vamos lá Eu preciso de mais recurso Pô, seria bom Se eu fizesse aquelas bombinhas De grudar Só a granada É meio ruim Onde é que ele está? Onde é que esse bosta está? Onde é que ele está? Ué Onde é que ele foi? Ah, ele está ali Vamos lá De pouco em pouco Ai, 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 ai Meu dedo Vamos lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos lá Onde é que ele foi? Onde foi? Au Vou Vou enterrar você Com os outros Spawn Se esforça Spawn Pegou Vamos lá Agora ele está sem escudo Vamos lá Agora ele está sem escudo Agora está quase acabando A vida dele Com calma Isso é que não explode aí Sem vingança Não, não explode Que doleça Que doleça Não mais É quase engraçado Ah Então Cadê o elevadorzinho? Cadê o elevadorzinho? O elevadorzinho está aqui O elevadorzinho está aqui Então vamos lá Chegar a superfície A caminho Repito Várias naves de banidos Indo para a sua posição Estão atrás de você Sierra 17 Entendido Tentei achar vocês Mas sumiram Achei que estavam Beleza Já tenho a localização Estou indo Preparem-se Agora nós temos um Núcleo Esparta Você adquiriu Núcleo Esparta Essas valiosas componentes São usadas para Aprimorar equipamentos Use aprimoramentos No menu de campanha Para instalar núcleos Então deixa eu ver aqui Ó Arpel Núcleo de escudo No caso ele aumenta mais Fortemente a capacidade do Do escudo em 15% O Arpel é o tutor inimigos Atendidos por vários segundos Mais escudo Um pouquinho mais de escudo Aí para a gente Um pouquinho mais de escudo Aí para a gente Temos aí mais Mais arma Mais munição Eita Eu acho Eu não sei Confie em mim Não será Não será Mas bem Isso A gente vai ver no próximo episódio É Conseguimos aí Avançar Um pouco mais E conseguir A inteligência artificial Tá meio nebuloso Ainda saber O que aconteceu Quem será que deu a ordem Para apagar a cortina Ainda não sabemos Mas ele não sabe Se foi ele Ou não Enfim Próximo episódio A gente vai continuar A nossa fuga Para a superfície E eu vejo vocês lá Se gostaram Deixa aquele joinha Que é Só clicar Toca um comentário Falando o que achou Compartilha com os amigos E se não for inscrito ainda no canal Se inscreve Ativa o sininho Para receber novas notificações De vídeos Que tem todo dia Muito obrigado E até o próximo E até o próximo